O Grande Líder, oferecimento moinho de pedra, vários restaurantes dentro de um só, Rio Grande Poupa de Frutas, saúde e sabor todos os dias, Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios, a ótica, a mais moderna do Brasil, Shopping da Cidade, o maior centro de compras da região, SEVE Colégio, ensino de verdade, resultados para a vida, Miracel Turismo, seu sonho, nosso destino, Sena 3 Filmes e Atacadão das Blusas, a moda vestindo você. Olá, muito bom dia, começando agora aqui pela TV Antena 10, mais uma edição do reality show O Grande Líder. Você já aproveitou para votar no seu candidato? Pela internet é muito simples, basta acessar www.grandelider.com.br Se você quiser ganhar muitos prêmios, é só você enviar um SMS com o número do seu líder para 77014. E olha, hoje no programa você vai conhecer os três selecionados da chave 3 e conhecer ainda os dez selecionados que compõem a chave 4 do reality show O Grande Líder. Hoje também nós vamos relembrar histórias que marcaram o programa Líder Piauí, como a história de vida do cantor piauiense Frank Aguiar e ainda de Patrícia Melody. No quadro Líder de Ronda, vamos fazer um bate-papo super descontraído a bordo de uma super máquina Ronda com o secretário de Segurança, Fábio Abreu. E vamos mostrar também a trajetória de empreendedorismo da jovem empresária Jordana Souza. Tudo isso e muito mais na edição deste domingo do reality show O Grande Líder que começa a partir de agora. E a gente começa o programa de hoje convidando você para votar no seu candidato preferido no reality show O Grande Líder. Mais uma vez, acesse o site ograndelider.com.br ou envie o SMS com o número do seu líder para 77014 e você vai ganhar muitos prêmios. Você vai conhecer agora os dez participantes, na verdade sete participantes que compõem a chave 3 do reality show O Grande Líder. Esta semana eles gravaram um vídeo com poucos segundos contando um pouco mais sobre a história de vida e o objetivo deles como O Grande Líder. Vamos conhecer então os vídeos dos participantes desta semana do reality show O Grande Líder. Vejam. Olá galera, tudo bom? Meu nome é Adilson Castro e estou participando do reality show O Grande Líder. E eu quero agradecer pelos votos que eu tirei na primeira fase. Eu quero continuar pedindo para que vocês votem em mim, tá bom? E quero dizer que realmente eu quero ser o Grande Líder, pois sei que principalmente por ponto da premiação, premiação em curso, esses cursos eles vão me ajudar muito a aprimorar meu conhecimento e principalmente ajudar a minha comunidade de Leagrange, tá bom? Então galera, eu conto com o voto de vocês na segunda fase do reality show. E aí meus amigos do Grande Líder. Eu, Delano Paz, estou aqui na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em pleno, na presença do meu amigo aqui, Carlos Irmão de Andrade, estou aqui para agradecer o seu voto, agradecer o seu apoio, dizer que estou muito feliz de ter passado a fase e pedir para vocês votarem, né? Futuro Grande Líder do Piauí, eu, Delano, vamos lá para a próxima fase, tudo vai dar certo. E aqui fazendo a divulgação do reality, mostrando para todo mundo. Minha galera de Parnaíba, eu sou a Inês Melo, estou participando do Web Reality, o Grande Líder. E eu vim aqui para agradecer a vocês que votaram em mim, que eu pedi votos pela internet, via WhatsApp, todo mundo que votou, os que votaram duas vezes, os que votaram três. Então, eu agradeço imensamente a todos, as minhas tias que moram longe, os meus amigos que trabalham comigo e a minha prima que me ajudou a divulgar o link para a votação. Estou muito feliz mesmo, gratidão e eu quero continuar. Gostaria de agradecer primeiramente a todos os amigos que fizeram a votação, que foi uma votação expressiva que eu obtive no site. Dizer que agora eu já me sinto um grande líder e até ter conquistado o primeiro voto dos meus amigos, o fim do outro dia, o fim do outro dia, o fim do outro dia, e dizer que eu quero contar para vocês mais uma vez que eu dico um pouquinho de sirene para que voto nas próximas minhas ratas. Agradecer a tudo, valeu pessoal. Olá pessoal, sou Marinalda Lima e estou participando do concurso Grande Líder do Piauí. Estou aqui para agradecer primeiramente a quem me ajudou a passar do Grupo Deserto para o Grupo Oasis. Agradeço de coração. Para permanecer no jogo, eu preciso da colaboração novamente de vocês. Acessem o grandelider.com.br e votem lá, Marinalda Lima. Conto com o apoio, com o voto de vocês. E o grande líder do Piauí espera por mim. Obrigada, valeu. Pessoal, meu nome é Tiana. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais essa conquista e a todos vocês que acreditaram na minha potencialidade. Conto novamente com o apoio de todos vocês nesta segunda fase. Tenho duas regras básicas que são de ouro. Conquistar os meus sonhos e ajudar os outros a conquistarem os seus. Foquem em mim. Um grande abraço. Beijos. Olá, amigos. Gostaria de agradecer pelos votos e dizer que preciso continuar com a ajuda de todos. Eu aprendi em busca dos meus sonhos e objetivos. E eu quero muito ser a grande líder. Pois quero continuar trilhando o caminho da evolução e do conhecimento pessoal e profissional. E a cada etapa do reality, eu sei que terá de muita superação. Eu sou determinada e corajosa. E vou realizar esse objetivo com a ajuda de vocês. Continuem votando em mim. E Ana. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, você vai conhecer a história de sucesso da cantora piauiense Patrícia Melody. Ainda hoje, conheça os três selecionados da Chave 3 que compõem o reality show Grande Líder. E os dez que farão parte da edição, na verdade, da Chave 4, que começa a partir de amanhã, segunda-feira. Não saia daí o programa O Grande Líder. Volta já! Você está assistindo O Grande Líder. Oferecimento Moinho de Pedra. Vários restaurantes dentro de um só. Rio Grande Poupa de Frutas. Saúde e sabor todos os dias. Grupo Geraldo Oliveira. Administração e negócios. A ótica. A mais moderna do Brasil. Shopping da cidade. O maior centro de compras da região. Seve Colégio. Ensino de verdade. Resultados para a vida. Miracel Turismo. Seu sonho. Nosso destino. Cena 3 Filmes. E a tacadão das blusas. A moda vestindo você.